Ainda faltam alguns dias para o Huawei Watch D ser apresentado oficialmente mas recentemente surgiram fotografias reais deste smartwatch onde se confirma a presença de um leitor de pressão arterial vai ser já no próximo dia 23 que este smartwatch vai ser apresentado juntamente com outros produtos da marca e graças a uma publicação na rede social Weibo podemos ver algumas imagens da embalagem original e do smartwatch em que podemos confirmar estas especificações os leitores de pressão arterial nos smartwatch não são propriamente uma novidade uma vez que já existem algumas marcas a oferecer estas funções nos seus smartwatches eu até já trouxe alguns smartwatches com essas funções aqui para o canal o problema é que a maioria deles não tem leitores decentes ou seja, fazem leituras em que nós não podemos confiar ao que parece o Huawei Watch D vai ter um leitor super confiável e que até já recebeu a certificação médica na China por isso podemos contar com um sensor muito equivalente ou ainda melhor ao que se encontra no Samsung Galaxy Watch 4, por exemplo e será certamente um excelente argumento para convencer os utilizadores há muito que já se falava que a Huawei estaria a desenvolver um smartwatch com estas características e agora já podemos confirmar também é possível ver embaixo da embalagem que este smartwatch foi desenvolvido para ser utilizado com o sistema operativo da Huawei o Harmony OS algo que não me espanta pois já existem outros wearables da marca que também dependem deste sistema operativo podemos ainda ver pelas imagens que existirão dois botões o botão superior Home e o inferior dedicado única e exclusivamente para a parte da saúde existe também a forte possibilidade deste smartwatch trazer um sensor de ECG como encontramos por exemplo nos Apple Watches infelizmente ainda não há qualquer informação sobre preços e disponibilidade pelo que teremos mesmo que aguardar pelo lançamento oficial para ter acesso a estas informações na minha opinião este smartwatch tem que vir com um excelente preço para conseguir vingar se não vai ser bastante difícil principalmente tendo em conta a questão da dependência do sistema operativo da Huawei então e tu continuas a preferir o Apple Watch ou o Samsung Galaxy Watches 3 ou 4 ou eras capaz de dar aqui uma oportunidade ao Huawei Watches D diz-me aí nos comentários espero que tenhas gostado do vídeo se gostaste já sabes deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar e claro se tivés alguma dúvida é só deixar-os aqui em baixo nos comentários bem pessoal obrigado a todos e fiquem bem